José Mar Pires, diretor da Polícia Penal de Goiás, só no discurso do Balanço, falou que os presídios de Goiás não são mais quartéis de comando do crime. O que significa isso? Significa que o Estado tem um controle total dessas unidades prisionais, de mais de 21 mil apenados no Estado de Goiás, pessoas que estão custodiadas sobre a responsabilidade do Estado e que as organizações criminosas não dominam mais e controlam essas unidades, emitindo ordens para cometimento de crimes fora dos presídios ali de dentro desses estabelecimentos penais. Como é que é feito esse controle ou esse planejamento para evitar que o crime comande, seja comandado por dentro dos presídios? Um trabalho de muita organização, reestruturação, de inteligência, de controle e de monitoramento das organizações. Então as lideranças dessas organizações criminosas nos últimos dois anos foram isoladas em presídios de segurança máxima. Nós tivemos então, deste modo, o controle destes líderes dessas organizações, fazendo com que a criminalidade no Estado, atrelada à integração com as outras forças, tivesse esses resultados que foram apresentados na data de hoje. A apreensão de armas também foi reduzida? Foi reduzida a zero. Nós tivemos em 2019 a apreensão de mais de 30 armas de fogo e mais de 5 mil munições. E nos últimos dois anos, nenhuma arma de fogo apreendida. O que significa? Menos armas entrando, evidentemente. Significa mais controle, mais estrutura e ao mesmo tempo essa estrutura do crime organizado sendo desmantelada.